Hoje a saudade começou comigo Dei me falar de você sem razão Te encontrei com toda parte E atropelhecer o meu desastre E o amor, a minha solidão Amanhã me sei, tudo e com seu sol sorrir No mundo eu vou chorar No outro lado sem ninguém Eu peço em você Já estou enganado O próximo amor valeu no dia Feito pra me conversar Só gostei Eu vou viver esse amor Não era pra mentir E não era pra ver Que hoje estamos se vivendo Nem o tempo Que hoje estamos se vivendo Mas ainda não sei o que é pior Estou sentindo que eu vou te perder Mas há poucos vou viver também Oh. 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 La hora que nasce som Eu não sei o que eu faço com você Já estou indo para o mal Se não voltar foi a noite Deu praia começar Se você é o que eu fiz E esse amor não era a hora de viver De nada a ver que hoje não me vi Não tenho medo de manter o meu comigo Mas, até não sei o que é pior Estou sentindo que eu vou te perder Mas a dor não estou te perdendo Oh, oh, oh Oh, não pra onde nasce o sol De nada a ver que hoje não me vi Não tenho medo de manter o seu comigo Ah, ah, ah Só ainda não sei o que é pior Estou sentindo que eu vou te perder Mas, até não sei o que eu vou te perder Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, não pra onde nasce o sol Mas, até não sei o que eu vou te perder ladinho e jejum A CIDADE NO BRASIL